Se você tem SLP, AXS, ROM ou AXS parados, esse vídeo aqui é pra você. Deixa eu te contar aqui qual que é a minha perspectiva sobre esses ativos e te dizer toda a perspectiva econômica que eu tenho sobre eles, né? Palavras de quem tá há dois anos de cabeça nesse ecossistema. Antes de mais nada, deixa eu falar do ROM, que pra mim é o que tem mais chance de dar certo dentro do ecossistema da Ronin. Esse token foi criado no ano passado e nunca passou por um ciclo de alta na vida, então ninguém sabe exatamente avaliar todo o potencial dele. A SkyMaves entregou um zilhão de coisas dentro da Ronin, jogos, marketplace, parcerias fodas, melhorou a wallet, enfim. Qual que é o grande porém aqui? A galera que tá segurando mochilas e mochilas de ROM esperando o dinheiro entrar pra isso tudo valorizar. Eu, inclusive, a maior parte da minha fé tá no ROM, né? E por que é muito possível que os próximos meses sejam muito bons pra Ronin e pro AXS? Porque a narrativa dos games deve vir com tudo agora, né? Os games dentro da Web3, os games na blockchain. Em 2021, a gente viu o potencial desses jogos na blockchain e agora tem muita gente querendo apostar no futuro disso. E a Ronin é, possivelmente, o melhor ecossistema de jogos que a gente tem hoje, especialmente porque é o único, basicamente, que tem uma comunidade e uma comunidade apaixonada. Beleza, vamos falar do AXS então. Eu espero que se você tenha AXS, ele esteja em stake, mas vamos lá. O AXS, rapaziada, ele tá devagar, quase parando. Outubro parece ter sido o fundo do poço e de lá pra cá ele vem recuperando, mas bem devagar. O AXS continua sendo um jogo pouco divertido nos olhos da maioria das pessoas. O grande potencial do AXS, pra mim, tá no conteúdo gerado pela comunidade, né? Como os jogos, por exemplo. E o imenso problema da economia do AXS hoje chama-se superpopulação de AXS. Em 2021, a galera veio em massa, todo mundo insano pra fazer dinheiro, cruzaram AXS de noite, fizeram milhões de AXS e depois todo mundo saiu fora e deixaram aí trocentos AXS parados. Existe AXS demais no planeta Terra. Porém, porém, e aqui é o grande trunfo do AXS nesse ano, as evoluções de parte estão pra chegar ainda esse ano. Essa é, enfim, a mecânica que queima os AXS e dá uma solução pra esse imenso problema e pode causar aí um efeito bola de neve no AXS, né? Antes disso chegar, o preço dos AXS já vem subindo nas últimas semanas e isso é bom, né? A galera antecipando essa parada do upgrade das partes, que vai ser a mecânica que vai queimar os AXS, que vai ajudar a controlar a população de AXS. Se o preço dos AXS sobe, a economia toda sobe por consequência. O SLP é o que eu menos sei que vai acontecer, né? Se o AXS subir, ele precisa, o SLP precisa ir junto, querendo ou não. Então, ainda existe SLP infinito no mundo, rapaziada, mas ele vem sendo queimado pouco a pouco desde o ano passado, venho falando isso pra vocês nos meus vídeos. Então, fiquem de olho no upgrade de partes, isso pode fazer os seus AXS, os seus AXS, os seus SLP valorizarem. Por fim, pra quem pensa em voltar a jogar, existem hoje dois motivos. Primeiro, o AXS Classic voltou com um novo modo de jogo, que vai maldiçoando os seus AXS. A galera adora o AXS Classic, que foi o modo que a maioria de vocês jogou, provavelmente. Tem prêmios em AXS, tem torneio. E outro motivo é que agora tem a experiência dos AXS, né? Então, jogando o jogo, você acumula a experiência e sobe o nível dos AXS, de maneira que seu AXS valoriza subindo o nível dele, né? O mercado precifica o nível dos AXS. Um AXS nível 1 não vale a mesma coisa que um AXS nível 5, por exemplo. Então, jogar e parar o seu AXS faz ele valer mais no mercado. As pessoas, elas pagam mais por AXS quanto mais alto o level dele. Um AXS que vai até o nível 30, se você pega um nível 20, por exemplo, já começa aí na casa dos 35 dólares, né? Se você for comparar com o nível 1, que vale 2,50. Então, só de você jogar o jogo, você já tá valorizando os seus AXS. Tem gente, inclusive, botando escolinha pra jogar, dando 100% do que a pessoa conseguir pra ela, só porque a pessoa tá jogando e tá upando os AXS. Bom, minha opinião final é que se você tem bastante coisa dentro do ecossistema da Ronin, o mais seguro, eu diria, que é deixar tudo em ROM e fazer stake. Se você tem pouca coisa e quer apostar num ganho maior, eu deixaria provavelmente no stake de AXS. E se você tem AXS e quer vender eles e fica, então, de olho no upgrade das partes, vai sair ainda esse ano pra ver se você acha um bom preço pra você vender os seus bichinhos aí, quem sabe. Agora, compartilha esse vídeo aí com todo mundo que você conhece, que jogou AXS contigo, que tem AXS parados aí. E tamo junto, um grande abraço. E aí E aí